Bom, galera, quando a gente fala que nós estamos passando nessa nova civilização que eu estou chamando de 2.0, dos mamíferos para as formigas, nós estamos entrando num debate macro histórico que o ser humano é uma espécie que aumenta a população, é a única que faz isso. Então, nós precisamos fazer upgrades da forma que a gente se comunica e se administra. Nós fizemos isso ao longo do tempo, não percebíamos, não estudávamos, porque é mais natural para as ciências estudar os fenômenos mais curriqueiros e que as pessoas conseguem fazer a ligação causa e consequência. Para a gente entender que a chegada do digital é o desfecho de um longo ciclo humano, de milênios, que começa quando a gente começa a gesticular e vem até agora e que a gente conseguiu chegar a 7 bilhões, a gente entende que nós tínhamos um modelo de comunicação e que o modelo de comunicação define o modelo de administração mamífero. O som, pensa bem, eu faço um som, alguém tem que interpretar aquele som para tomar a decisão. E quem emite o som determina para todo mundo que está ali na espécie o que tem que fazer. Então aí você vai criar o conceito de lider alfa. O lider alfa interpreta a situação através da percepção dele e ele então emite um som, ele caminha ou ele faz e aí as pessoas seguem o lider alfa. O problema é que a limitação do tamanho do bando, que é definido no caso dos mamíferos pela genética, você tem uma limitação, dali não sai a história, fica preso ali. E a gente não, a gente vai aumentando. Então é natural que a gente passe por essas etapas. Quando a gente vai olhar para a uberização, a gente vê claramente que nós estamos migrando para o modelo das formigas. Formiga curte o caminho, formiga clica o caminho, a formiga não faz som. E aí qual é o grande barato desse negócio? Por que a formiga faz isso? Porque tem muita gente. Então a formiga não poderia praticar o modelo dos mamíferos. E o ser humano está fazendo essa migração? Está. Porque se a gente aumenta a população, a gente deixa de ser, de ter um tamanho e passa para outro e tem que adaptar. Qual é o teto que nós batemos? A gente foi gerando quantidade. A gente hoje tem uma população de 7 bilhões em que você ainda tem, obviamente, demandas de quantidade. As pessoas não conseguem ter acesso a determinadas coisas. E as pessoas que têm acesso têm problema de qualidade. Então se você pegar no Brasil, você tem gente que não tem saneamento básico, mas o cara que entra na justiça pode ser de qualquer classe social, que mesmo com dinheiro vai passar um sufoco. vai demorar. Vai num aeroporto? Vai demorar. Quer dizer, então, a qualidade precisa ser melhorada, que eu chamo de qualidade exponencial. Então a gente tem um problema de quantidade, que precisa ser exponencial, e qualidade. Pega a questão que a gente tem discutido aqui, a questão da educação. Como é que você leva a educação para milhões de pessoas? Não é no modelo de mamífero. Vai ter que criar um modelo de formiga, para que as pessoas possam, através de cliques e de curtições, percebendo o caminho e indo em frente. Isso que é a civilização 2.0. E é isso que é o grande desafio que a gente precisa ter para enfrentar, compreender esse macro-cenário. E a gente só trabalha no micro-cenário. A gente tem muita dificuldade de fazer essa abstração, porque a gente foi educado, normalmente a gente trabalha no dia a dia. Quando a gente tem esse tipo de problema, a gente realmente fica numa sinuca de bico. O que vocês dizem? Hoje eu vou deixar vocês aí com o Tiago Guerra, o depoimento dele, diretamente da Paraíba, sobre a escola. Foi uma grande oportunidade que eu dei a mim mesmo de melhorar o meu desempenho, alinhar a minha percepção e permanecer nesse mercado. É fato que a gente vive uma era de mudanças civilizacionais, que é recorrente, por isso que é ciência, e é isso que a gente estuda, e é isso que alinha a minha percepção, e é isso que na prática eu tenho a oportunidade de construir todos esses insights que eu considero que são saltos de lógica que eu venho recebendo através dessa escola. Então fez muito sentido para mim, se fizer sentido para você, se permita também fazer parte da nossa escola canadense de comunicação. Quer sair de Matrix? Vem aqui para a escola. Vou te dar o zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal.